Música Governo aprova decreto-lei conaba desmantelamento Baequipamento Produção na Exploração Mina e a Campo Baiunda Música Lirúcia reunião conselho ministro Quartané Governo aprova prozeito decreto-lei conaba condução Atividade desmantelamento e a Campo Baiundan Neve apresenta-se o ministro Petróleo e Minerais Vitor da Conceição Soares Diploma Neve objetivo atuar o desmantelamento Baequipamento Rotum Neve durante né técnico-sira Usa rodar a produção na exploração mina e a Campo Baiundan Decreto-lei é importante também ser regular Simplesmente são o direito a desmantelar Baeunda Quando baeunda nem para a produção E nem fat e nem ala Cera que durante né Usa rodar a fura Mina né Não tem que ser na venda Que tal mina e a plataforma né Se desmantelar boto Noide Se tem que ter o tratamento Ser cedado Mas aí tem que ter o tratamento Se ele vai produtivo Depois ter o tratamento Ser Açaí químico Ser na venda Resíduos químicos Ser na venda Para que ela tenha Açaí que fale Processe a fale Nem tem que exportar Se ele exporta Se ele exporta Se ele fala Não Hire que nem Hire que ele usa E se usa Não Tu ir Decreto-lei de nem Mós Tau requisito Será Quando não É requisito Nem o ambiente Nem Hire que A Dada Na Operação Mina né Se tem que Taca Fale Mina mata Mina Vefura Coap Vefura Então quando ele Taca Fura Coap Fura Tira Antes Sai Mina né E requisito Ser ambiente Nem tem que Alupir Também Lá Mina Gás Se não Ele sai Depois Punição Punição Taca Taca Tinha Então Nem Regra Se requisito Será Que tem que Cumprir Nem O governo Há Decreto-lei Antes Presidente Autoridade Nacional Petróleo No Minerais Florentino Soares Ferreira Hateten E a tempo Bada Se desmantela Tia Campo Baiundan Tamba Produção Miner Mata Ona Nune Governo Precisa Investir Resetor Produtivo Ser Selu Rode Hatama Receita Ba Estado Rode Substituir Fundo Petrolífero Ato Financia Máquina Estado Durante Miner E a Campo Baiundan Contribui Ona Receitas Ba Estado Timor-Leste Quase Bilhão Tolonulo Noda Da Unê Fundo Petrolífero E Mercado Financeiro Internacional Ramutuk Bilhão Sanulo Resengito Leum Agustin Da Costa Selina López GEMEN López